Alô, meu povo! É, estamos aqui também. Você agora tem também esse espaço pra gente bater um papo aqui na nossa página no YouTube. Eu sou o Pericles e tô feliz demais de poder falar também com você. E aqui a gente vai falar sobre tudo que vocês tiverem dúvidas, mandem sugestões sobre assuntos. A gente tá aberto aqui pra bater papo, que é a coisa que a gente mais adora aqui, é bater papo. Porque quanto mais a gente bate papo, mais a gente aprende. E eu quero muito aprender com vocês, certo? Hoje eu vou aproveitar que a gente tá aqui, batendo papo com a galera, todo mundo reunido, e falar um pouco das mulheres do samba, as mulheres que ajudaram a revolucionar o samba. Tem umas que a gente não pode jamais deixar de falar. Inclusive eu quero aproveitar e agradecer a nossa equipe, que fez uma pesquisa imensa, mas achou um trabalho muito legal da Juliana Gonçalves pela revista Trip. Valeu, galera! Então eu vou falar de algumas mulheres que ajudaram a revolucionar e a marcar o seu lugar no samba. A primeira que a gente vai falar é a Clementina de Jesus ou a Rainha Quele, que deixou frutos até hoje. Tem um neto da Clementina de Jesus que faz parte do grupo Clariô. É o diretor musical. É o meu parceiro. Beleza, rapaziada. Tamo junto, Clariô! A mãe dela, se eu não me engano, era filha de escravos. Ela veio com toda essa bagagem da negritude na sua pele e na sua maneira de fazer música. Ela simplesmente conseguiu reproduzir tudo aquilo que ela viveu com a mãe, com o pai que era capoeirista, que era pedreiro, todo mundo de origem muito humilde, dos morros do Rio de Janeiro, mas com muita bagagem de tudo aquilo que eles aprenderam na sua história. Ela conseguiu, junto com o som do jongo que ela já trazia, desde a sua infância ouvindo, até o mais castiço do Partido Alto, ela trouxe para o nosso conhecimento. Clementina de Jesus é um nome que a gente não pode jamais deixar de falar. Ela tem uma importância muito grande para nós no samba. Vou falar de outra também. Essa eu tive a honra de trabalhar uns dois anos com ela. E ela, devido também a sua bagagem, a sua criatividade, trouxe uma história muito bonita para nós, que é a Jovelina Pérola Negra. Eu morro de saudade dessa mulher. Eu aprendi os piores palavrões com ela. Palavrões que não dá para dizer nem aqui no YouTube, jamais vou dizer para vocês. Mas durante dois anos eu, quando fiz parte do Exalta Samba, bem no comecinho e também no Geração, toquei com ela durante dois anos em São Paulo. E no estádio de São Paulo nós, no Exalta Samba, éramos a banda dela. Foi maravilhoso esse período que a gente conviveu e eu morro de saudade dela. Ela, por exemplo, junto com o Zeca Pagodinho, com o Mig Neto, com o Arlindo Cruz, meu parceiro, meu ídolo, eles formaram uma grande galera ali naquele núcleo de Ramos, que é o Cacique de Ramos, onde tinha um pagode toda quarta-feira, que diziam que era o pagode da mulher solteira. E lá todo mundo tinha, na hora do verso de improviso, dizer seu verso de improviso ou então dizer sua canção. No verso de improviso, muito marmanjo perdeu para a Jovelina, mas muita gente perdeu. Ela sabia muito e tem um legado imenso aí. A filha dela, Cássia, está levando a sua história para frente. E eu quero aproveitar e mandar um beijo para ela e para todo mundo dessa família que eu amo muito. Uma outra que a gente não pode também jamais deixar de lembrar, também cria do Império Serrano, junto com a Jovelina Pérola Negra, a Dona Ivanilara. Ela é a primeira mulher a ter um samba escrito disputando o Carnaval do Rio de Janeiro. Ela também é uma das primeiras a ganhar um estandarte de ouro com um samba chamado Os Cinco Bailes da História do Rio. Tá aí ó, escritora de grandes sambas, ela também conseguiu fazer, levar isso que a gente fala, o que é o Partido Alto. O Partido Alto vem da chula baiana, que a gente aprendeu com seu aniceto do Império. E a letra vem, são os versos de improviso com a base da chula. E aí tem os versos de improviso, o verso para você e tal, e todo mundo vai responder depois. O Partido Alto é uma grande brincadeira, é um jogo de muita inteligência que eu aprendi com os melhores. Nós aprendemos com os melhores. Um dos melhores que a gente tem até hoje é o Xande de Pilares. Aprendeu muito bem e está aí deixando um legado muito legal. Nós temos também essa que eu não posso deixar jamais de lembrar dela. Hoje, deputada estadual por São Paulo, Leci Brandão. Ela há muito tempo vem desbravando vários caminhos, mostrando para a gente como é que se faz. Compositora da melhor qualidade. Para quem não sabe, aquele samba Zé do Caroço, que tem uma versão linda com o Sr. Jorge. É a composição da Leci Brandão. Entre outros, claro. Ela também está aí fazendo um monte de história. Hoje, como deputada estadual também por São Paulo. Ela cantou vários e vários e vários sambas. Por exemplo, com o meu cumpadre de Rapping Wood. Ela tem uma penetração muito grande no rap. Na periferia de São Paulo, conhece todas as escolas de samba. Conhece a fundo, principalmente, a ala das baianas e a velha guarda de todas as escolas. Não só de São Paulo, mas do Rio também. Tem uma importância muito grande. E eu estou aqui para mandar um grande beijo para ela também. E outro nome, esse, com certeza a gente não pode esquecer. Tereza Cristina. Ela é responsável por fazer com que os sambistas da Lapa, no Rio de Janeiro, tivessem muito mais atenção da mídia. Ela é a primeira. Ela, com certeza, tem outros grandes nomes. Mas a Tereza Cristina, a gente pode dizer que é uma das grandes pioneiras. Está aí levantando a sua bandeira e mostrando que o samba vai sempre, sempre renascer. Ela também vai fazer o samba da Lapa renascer. Ela está de parabéns. Tereza Cristina, sou seu fã. Vou aproveitar também e falar uma que é de São Paulo. É uma das primeiras intérpretes de samba em rede de São Paulo. Eliana de Lima. Eliana de Lima, que para muitos que não conhecem ou que não lembram, ela vendeu um milhão de cópias com a música Desejo de Amar. Agora estou sozinha precisando de você. E você não está por perto para poder me ajudar. Ela foi uma das puxadoras pioneiras em São Paulo. Tem várias outras que deixaram sua marca. Mas a Eliana de Lima está até hoje deixando sua marca muito bem. Eu estou realmente muito feliz em poder falar dela e lembrar dela para você. Não dá para a gente também deixar de falar da Alcione. Alcione, que veio lá de São Luís. Ela, sua família, demonstrando para a gente que não tem barreiras para quem quer vencer. Veio de São Luís, chegou no Rio de Janeiro, mostrou sua força e está aí vencendo até hoje. Ela é tão generosa que ela conseguiu criar também a Mangueira da Manhã. A iniciativa dela fez com que outras escolas de samba, tanto do Rio quanto do São Paulo, criassem também escolas de samba mirim. Para que todo mundo pudesse, através das escolas mirim, tirar a criançada da marginalidade e levar todo mundo para as principais escolas de samba, para que todo mundo, principalmente essas crianças, tivessem um futuro melhor. Alcione, está de parabéns. E claro, não dá para a gente deixar de falar dela, que mostrou para nós brasileiros e para o mundo a magia dessa galera que veio do Cacique de Ramos. O Grupo Fundo de Quintal, tudo aquilo que eles representam. Minha madrinha Beste Carvalho, ela é responsável por apresentar ao mundo pessoas como o Zeca Pagodinha, como a Lindo Cruz, como o Grupo Fundo de Quintal, como o Jorge Aragão, o Almir Gui Neto e tantos e tantos e tantos outros que sempre que podem reverenciam sua majestade. Ela fez muito pelo samba e vem fazendo até hoje. Então eu tenho muito que agradecer a tudo que ela fez e está fazendo pela gente também. Essas mulheres, todas essas mulheres, são mulheres muito fortes. Elas quebraram barreiras, quebraram preconceito e estão aí mostrando que a mulher tem seu valor. Sim, senhor. É isso aí, meu povo. Mulheres maravilhosas, a vocês, nosso muito obrigado em nome de todo o samba. E aí, vamos bater esse papo mais vezes aí. Gostei muito de poder falar com vocês. Gostou? Se inscreve aqui, deixa seu like e tamo junto. Ó, logo logo a gente está de volta, hein? Valeu!